De volta, agora eu estou aqui na Infoline, internet banda larga. Você aí de casa conhece a Infoline? Então vamos lá, eu estou aqui com o Maurício, ele vai falar um pouquinho dessa internet que está bombando no mercado de campos, não é Maurício? Isso, nós somos uma empresa que estamos há seis anos no mercado, nós começamos com um projeto nosso em rede cabeada. Hoje nós estamos lançando a linha FTTH em campos do Goitacazes. Hoje nós temos uma expansão média de 200 km de fibra, já hoje espalhada no mercado e essa expansão só vem a crescer. A melhor opção hoje de internet da fibra ótica é a Infoline, porque nós garantimos TV e internet com qualidade 100% garantida até a sua casa, com suporte técnico de domingo a domingo, das 8 da manhã até as 22 horas de segunda a sexta, sábado e domingo das 8 da manhã às 18 horas. Sendo que a gente trabalha com suporte técnico no local, sábado e domingo também garantido pela Infoline. Maurício, falou tudo o que a gente precisava saber, mas o mais bacana é o seguinte, a gente tem aqui hoje um cliente que é super bacana e está satisfeito com a Infoline. A gente vai bater um papinho com ele para saber dentro da satisfação real dele. Sim, esse é o nosso cliente potencial, é o doutor diretor São Gonçalo, da UEMF. É um cliente que a gente adquiriu pela qualidade de serviço prestado e também pelo suporte técnico ao qual ele corresponde por si mesmo, ele vai falar pela nossa qualidade. Vamos bater um papinho com ele agora, gente. Ninguém melhor do que um cliente, como ele falou, um cliente potencial como vocês para falar um pouquinho da Infoline. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Gonçalo. Olha, eu sou professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense e lá nós temos o programa de mestrado e doutorado em Biotecnologia Vegetal. É um programa diferenciado que exige qualidade de dados, tanto para transmissão de aulas para alunos presentes em outras cidades e estados, bem como uma internet que nos forneça consistência e velocidade para transmissão de dados referentes às nossas pesquisas. E nesse sentido, a Infoline tem sido uma parceira importante porque oferece essa internet com essa qualidade, essa consistência e um suporte técnico que resolve eventuais problemas rapidamente. É bacana o pessoal de casa saber, porque esse feedback, como eu falei, é importante. Saber da excelência, saber que atende bem a vocês, né? É um projeto legal, é um projeto que tem dado certo e ter uma parceria dessa, com certeza não tem como dar errado, né? Sem dúvida. Cada vez mais nós precisamos no Norte Fluminense, empresas de qualidade que ofereçam estrutura que nos coloque em nível de competição, tanto com cidades no Brasil, instituições no Brasil e instituições fora do país. E a internet, hoje em dia, é um componente essencial das ações, tanto de ensino, quanto de pesquisa, quanto de educação e trabalho. Então, é bom saber que tem uma empresa assim que tem nos dado esse apoio. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem mais Mãe Moderna para vocês. Mãe Moderna para vocês.